Galera, é o seguinte, tá só eu e a Lívia aqui na mansão da Lagoa. O Brenner foi fazer uma viagem e simplesmente começou a maior tempestade. Olha aqui pra vocês verem. Olha só isso. Vocês estão conseguindo ver que tá chovendo demais, demais, demais. Olha só a quantidade de água que tá descendo aqui da casa. Meu Deus, vocês viram esse raio? Olha isso. Ó, meu Deus do céu. É melhor fechar aqui pra gente ficar em segurança, né, Lívia? O que a gente faz, Lívia? Dá pra gente se esconder na cabaninha. Lívia, na cabaninha não, porque ela fica no chão, entendeu? Não é muito bom não. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que ver se as janelas estão fechadas. Vem cá, vamos ali na área de dormir porque dá pra vocês verem o tanto que tá chovendo. Olha aqui pra vocês verem o tanto que tá chovendo. Tá caindo muita água ali de cima, muita água mesmo. O telhado tá até vazando. Olha só, aqui não era pra descer água. Tem um lugar que era pra essa água descer certinho. Mas olha isso, tá chovendo demais, demais, demais. As árvores agora até pararam um pouco, né, Lívia? Meu Deus, você viu o Lívia e o raio que deu? As árvores agora até pararam um pouco, né, de... É, eu tô com muito frio. Pois é, eu acho melhor a gente pegar um blu de frio pra você. Vamos lá, vai lá onde tá a sua mala. Pega uma roupa lá de frio. Assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora a chuva deu uma controlada boa porque tava muito pior. E aí eu lembrei de gravar porque vai que, sei lá, acaba a energia, entendeu? Olha só isso, gente. Vocês tão vendo aqui? Não dá pra ver a lagoa porque quando chove aqui fica cheio de neblina. A gente custa ver a lagoa, custa ver tudo. E um tempo atrás deu uma tempestade de neblina aqui que não deu pra ver nada. Então, assim, parecia filme de terror e eu fico com muito medo disso acontecer de novo. Galera, é o seguinte, vocês tão custando me ver agora porque, assim, aqui em casa, do nada, a gente tá literalmente dentro de uma nuvem. Tá só neblina. Olha isso, não dá pra ver. Pois é, olha só como que tá. A gente tem essa visão. Olha como que fica aqui no celular. Olha pra Lívia. Olha o flash. Meu Deus do céu. Dá pra ver a luz. E olha só, com certeza já tá com um pouco de neblina, mas mais afastado, entendeu? Por enquanto tá chovendo, ó. Se eu boto aqui pro chão, dá pra vocês verem melhor. A chuva deu uma diminuída, mas ela ainda não parou e nem parece que vai parar, mano. Ainda nem tá de noite. E olha só como que o céu tá escuro. Era pra ter começado a escurecer agora há pouco, entendeu? Vem, Livinha. Pois é, é melhor a gente entrar. A gente fica aqui em segurança, tá? O pior, Liv, é que seu Dindo nem vai chegar hoje, entendeu? O Breno só chega daqui, sei lá, alguns dias. Mas enfim, vamos fazer o seguinte. O que a gente pode fazer? Sei lá, vai que a luz acaba, entendeu? A gente precisa procurar. Olha aquele vídeo que a gente acabasse a luz, porque tava muita tempestade aqui na mansão da lagoa. E a gente pegou vela. É verdade, vamos fazer isso, vem. É verdade, teve um dia que tava tanta chuva aqui, eu preparei tudo pra quando acabasse a luz, entendeu? Acabou que não acabou a luz e tomara que também não acabe hoje. Mas é melhor a gente ficar sempre prevenido, entendeu? Aqui no guarda-roupa do estúdio, provavelmente... Ai, que pesada essa porta. Deve ter alguma coisa, Livinha. A gente precisa achar aquela luzinha do seu Dindo. Talvez ela esteja por aqui. Pé. Em algum lugar, ó. Sabe as baterias que a gente pegou? Baterias? É, aquela pra colocar... Ah, a pilha. É, as pilhas a gente vai precisar também. É verdade, Liv, é verdade. A gente vai precisar de pilha, de bateria... De bateria não, né? Pilha e no caso a luz. O problema é que eu não sei aonde colocaram. Vem cá, Liv, é no estúdio pra gente achar. A gente precisa disso, porque nós duas estamos sozinhas aqui na mansão da lagoa. Tá maior chuva e isso pode piorar e virar uma tempestade de novo, entendeu? Ai, Livinha, aonde será que tá? Meu Deus do céu, gente. Achei, 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 achei. É isso aqui, ó. É uma iluminação muito forte, tá vendo? Coloca lá no quarto, no seu quarto. Vamos levando algumas coisas. Agora falta encontrar a vela, entendeu? Mesmo tendo esse negócio de LED, a vela é boa porque ela não precisa de energia. Isso aí, querendo ou não, precisa de energia. Mas se a gente encontrar umas pilhas, seria ótimo também. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa... Ah, achei, Liv, achei. Vamos pegar, sei lá, três pilhas. Três pilhas. Olha, aqui tem uma vela também. É uma vela de cinco anos, mas já funciona, entendeu? Porque a gente deve usar a vela, ali tem bastante pilha. Então a gente só deve usar a vela pra vir buscar mais pilha, entendeu? Se acabar. A gente vai ter que segurar a vela, mas tem uma vela que eu tô vendo que ela não precisa de segurar. Cadê, cadê? Ela tá bem ali numa caixa. Ah, Livinha, não é vela. Isso aqui é outra coisa. Enfim, achei mais vela ainda. Olha só, ainda bem. A gente vai deixar tudo aqui nesse quarto, bem aqui, ó. Todas as coisas que a gente vai precisar. Na verdade, tomara que a gente não precise, né? Mas vai que a gente precise. Outra coisa que a gente precisa se acabar a luz é ter comida fácil, porque eu não quero ir lá na cozinha, entendeu? Aqui no espinho tem alguns salgadinhos. Vem, Liv, me ajuda aqui. Vamos levar esses salgadinhos, essa bala e mais um salgadinho. Tá ótimo. Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui pegar o salgadinho, o pacote estourou. Caiu um tanto no chão. Agora a gente vai ter que catar. Tá, coloca lá aonde a gente vai coisar, que eu vou pegar uma coisa pra catar esses salgadinhos. Beleza, agora a gente já tá bem mais preparado. E assim, a chuva continua. Eu olhei na previsão, tá falando que vai continuar, sabe? E provavelmente deve piorar um pouco, entendeu? Por enquanto tá essa quantidade de água descendo. Tem dias que chove, que fica muito mais. Eu já sei. Livinha, vamos perguntar a Alexa se tem algum alerta de chuva, entendeu? Beleza, deixa eu ver se a Alexa falou alguma coisa da previsão do tempo. Olha só, alerta amarelo de tempestade. Ai, Livinha, a gente tem que tomar cuidado, tá? Quer ver? Alexa, qual é a previsão do tempo para Belo Horizonte? A defesa civil alertou sobre novos riscos de inundações e deslizamentos de terra em novas cidades da região metropolitana. Olha aqui, bem a nossa. É, Livinha, vem. Vamos ficar lá dentro, a gente fica em segurança, entendeu? No quarto. Pelo menos lá tem coberta, tem comida, tem tudo. E qualquer coisa a gente consegue, sei lá, pedir ajuda daqui. Vem pra cá. Não, o salgadinho tá ali, Livinha. Vem pra cá, vem, vem. Toma uma cobertinha, a gente vai ficar aqui tranquila e tomara que essa tempestade passe louco. Galera, é o seguinte, eu acordei aqui no outro dia, acabou que eu e a Liv, a gente nem subiu pro meu quarto, a gente acabou dormindo lá naquele quarto mesmo. Eu achei mais seguro porque a gente já tinha preparado tudo. E assim, eu acabei de acordar, literalmente deu uma trégua da chuva e já tá chovendo de novo. Olha só, o tempo tá bem feio. Só que é um chuvisquinho tão pequenininho agora que tá começando que nem dá pra mostrar pra vocês direito, eu acho. Olha a situação da piscina, toda vez que dá tempestade aqui na mansão da Lagoa, a piscina é destruída. Olha isso, a quantidade de terra que tem aqui dentro, o mato. Mas sexta-feira o pessoal da limpeza vem, graças a Deus. E aí vai dar uma melhorada, só que se chover de novo não adianta nada, entendeu? Porque cai muita, muita terra mesmo. Eu tô deixando os cachorros bem protegidos. Aqui em casa, como chove muito, eu uso uma tática e dá muita tempestade, tem muito vento também. Vocês viram ontem? Essas árvores, gente, elas ficam 100% paradas. De repente, elas começam a envergar, que parecem que elas vão cair, entendeu? Do pé. E aí, como venta muito, eu fiz uma estratégia na casinha dos cachorros. Eles gostam muito de ficar nessa região aqui, até por isso que tá bem sujo. Porque às vezes eles cavam, vai ali, quando molha e pisa aqui. Mas enfim. Essas casinhas, quando a gente compra elas, elas ficam de frente, né? O certo. Só que aí eu coloquei uma virada pra outra. Por quê? Não entra vento. Porque mesmo que tenha passagem de vento aqui e daquele lugar pra cá, acaba que uma protege a outra. Eles, inclusive, ficam na mesma, normalmente. Mas tem duas. Porque se eles quiserem ficar separados, não tem problema, sabe? E aí, ali fica mais quentinho. É uma casinha de madeira, então é uma casinha mais quentinha mesmo. Nos dias que estão mais quentes, eles não ficam dentro da casinha, né? Eles podem ficar em qualquer lugar. Mas nos dias frios, isso é muito bom. Eu não posso colocar cobertinha e nem colchãozinho. Tá vendo que é sem ali embaixo? Porque os cachorros simplesmente comem. Literalmente, eles comem os colchãozinhos, entendeu? Então não tem como. Mas, enfim, fiquem tranquilos que os cachorros estão em segurança. A gente também, se Deus quiser, eu tô torcendo pra essa chuva que vai dar hoje. Que ela não seja tão forte, entendeu? Ontem de madrugada deu uma chuva muito forte. A gente continua com a alerta da defesa civil. Então, tem que tomar muito cuidado e evitar sair de carro, sabe? Inclusive, eu vou olhar hoje de novo pra ver se tem algum alerta pra essa região aqui. Olha só, alerta laranja de tempestade. Pois é, eu cliquei aqui pra gente conseguir ver o motivo, mas eu acho que não aparece. Enfim, mas tá com alerta, então tem que tomar muito cuidado. Tomem muito cuidado aí da casa de vocês também. Eu deixei tudo fechadinho aqui. E na mansão da Lagoa, normalmente não alaga, entendeu? Mas se a chuva for muito forte e ir em direção, tipo, contrária aqui à janela, eu acabo molhando aqui dentro. Mas eu tive esse problema poucas vezes aqui, mas já aconteceu. É, gente, bem essa janela aqui desse tamanho eu deixei aberta. E como vocês podem ver, eu acho que se eu botar aqui na piscina, ó, tá vendo? Tá chovendo, só que essa chuvinha aqui tá tranquila, não tá molhando nada aqui dentro. Só que parece que de noite deu uma chuva forte. E olha só o que aconteceu. Galera, a casa inteira está molhada nessa parte aqui. Olha isso. Pois é, vocês viram aí que já alagou, mas se Deus quiser, nada mais vai ser destruído. A piscina acaba que acontece isso mesmo, mas depois é só limpar e tá tudo certo. Enfim, Livinha, você tá bem? Tá tranquila, né, gente? A Lívia, como eu falei pra vocês, ela não tá passando bem. Ela tá com o nariz muito congestionado. E a gargantinha também. Ontem eu fiz um chá pra ela, já deu uma melhorada. Mas já tá melhor, né, Livinha? É. E assim, hoje a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque tá falando que vai chover de novo, tá, Livinha? Então hoje a gente tem que ficar bem seguras, tá bom? As coisas que a gente preparou ontem já estão todas ali guardadas no mesmo lugar. Então qualquer coisa, se a gente precisar, é só a gente ir lá pra aquele quarto, sabe? Mas por enquanto, enquanto tá de dia, eu não tenho muito medo. Eu tenho mais medo quando fica de noite. Eu tenho mais medo quando fica de noite.